Eu fico muito grata porque todos que estão aqui, eu tenho certeza que foram escolhidos pelo Senhor para estar aqui. Porque muitos são convidados, mas aqueles que realmente colocam a gente em primeiro lugar, eu tenho certeza que fizeram todo o esforço para estar aqui essa noite. Então, sintam-se abraçados, me perdoem se a gente não pôde dar atenção para alguém, tá? Mas a gente fica muito feliz em celebrar com vocês o primeiro ano de Luísa, que é um sonho realizado na minha vida e na do Flávio, uma criança muito sonhada, muito esperada. E veio no momento certo para fazer a gente mais feliz e mais completo. Espero que todos tenham aproveitado, curtido e participado dessa noite para ficar na memória de vocês, assim como vai ficar na nossa. Muito obrigada! Tá chegando a hora do mundo, parabéns! Cara, eu vim lá, vamos cantar agora, hein? Bem bonito, bem animado, eu quero ouvir! Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá É pensão, é pensão, é pensão, é pensão, é pensão É pensão, é pensão, é pensão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo Vamos lá agora, hein? Mais forte, grande, papai, mamãe, vovô, vovó Tintu, título, tintu, tintu, tintu E a galerinha toda ia ser o pataulado, hein? Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, pai, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos, Deus te dê Muitos anos, Deus te dê Muitos anos de vida Agora todo mundo junto, vai Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você